Outra vez? Ei, o que é isso aqui? Não, não, não é nada, não é uma porcaria isso aqui. São umas crianças que moram aqui no arredoto. Mas que criança? As crianças vêm aqui no morro, aí. Vem pegar água, vem pegar tudo aqui no quartel. Não, pega isso aí e joga fora, joga fora do quartel aqui, não. Não, 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 não. Não pode aproveitar alguma coisa aqui. Então quer aproveitar alguma coisa? É. Aproveitar o quê? É, isso aqui. Pra quê? Pra fazer um pagode. Fazer o quê? Pra fazer um pagode. Pagode? É. Fica o pagode. O pagode é esse daqui. Mostra ele. Fica o pagode, mostra ele. O pagode é esse daqui. 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 Eu vou te dar, 4, 2, 1 bola, pra que na hora da prova, não seja preciso usar a cola. E quando pegar o coletim, não tenho a dor grande desse ganho, por causa de tantas faltas, não ter conseguido um post-a de ano. Olha só que acabou de chegar, olha só que acabou de chegar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL